Com a grande quantidade de pessoas trabalhando em casa, é hora de ver o que ajuda e o que atrapalha no chamado home office. A internet, por exemplo, é um perigo. Claro que a internet é a principal ferramenta para quem está trabalhando à distância, mas pode roubar um tempo precioso. Primeiro é preciso lembrar que em casa não tem nenhum colega de trabalho observando se você está flanando pelos sites de viagem, pelo Facebook, Instagram e outros. Aliás, é fácil perder o foco com as redes sociais. A quarentena aflorou a criatividade em alguns lugares, como na Itália. Também não é fácil resistir à tendência de ouvir aquela música que faz tempo que você não ouve, ver de novo a abertura do bonequinha de luxo. Quem sabe aquela performance de Matthew Broderick em Curtindo a Vida Adoidado. Ou Marilyn Monroe se refrescando na ventilação do metrô em O Pecado Mora ao Lado. Quem resiste à abertura de 2001, Maldiceia no Espaço. Enfim, tem muita coisa para desviar a atenção do trabalho. A questão é como lembrar que é hora de trabalhar em casa e deixar todas as distrações de lado. E assim ficou pronto. E aí